Sociedade Esportiva Palmeiras chegando no Allianz Parque, onde daqui a pouquinho, 21 horas, melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras ocupando o primeiro lugar e o Fortaleza com uma brilhante campanha em quarto. 21 horas, melhor transmissão diretamente aqui do Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza, 15ª rodada do Brasileirão 2021. Abertura